Música Bom dia, moca. Percebi que você mudou com o seu acessório da cabeça. Poderia ser uma touca ou uma bala... uma ba... baclava. Você planeja assaltar o Banco Central do Brasil? Aproveitando que há menos aglomeração de pessoas nas ruas, por que você matou um ariely? O cara escreveu o baclava. Um balaclava.